Ainda sobre o setor policial, gente, um novo levantamento da Polícia Militar de Três Lagoas aponta, revela aí, que mais de 1.800 ocorrências por furto e roubo foram registradas aqui em Três Lagoas somente neste ano. A gente confere mais detalhes agora na reportagem da Kelly Martins. Imagens do circuito interno de segurança mostram a ousadia de dois ladrões. Eles entram em uma loja de departamento e mesmo com vários consumidores no estabelecimento, a dupla abre uma mochila e furta peças de cueca. Os ladrões parecem não temer o flagrante. Além das cuecas, eles furtaram outras peças de roupa. Em seguida, deixaram o local e fugiram de bicicleta. O fato só foi verificado minutos depois pelo gerente da loja, ao analisar as imagens. Os suspeitos não foram localizados. O caso ocorreu no mês de setembro e entrou para a estatística da Polícia Militar, que registrou mais de 1.800 ocorrências de roubos e furtos em 2021. De acordo com o levantamento, foram registrados 1.697 furtos neste ano e 139 roubos. Uma média de 200 ocorrências por mês, ou de 7 casos por dia. Apesar do número alto, o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar destaca que houve queda no índice da criminalidade. De 2021, de janeiro até julho, nós tivemos uma queda significativa no número de furtos e também no número de roubos. Roubos oscilam um pouco mais, mas a queda mais significativa para nós foi no índice de furtos. No caso, de janeiro até o mês de julho. No mês de agosto, infelizmente, nós já tivemos um pouco, oscilou um pouco para mais, né? Um pouco maior a questão dos índices de furtos. Já nesse mês, nós já fechamos basicamente com a metade do índice de furtos do mês de agosto. Então, é uma coisa que oscila muito essa questão da prática de furtos na nossa cidade. Para coibir a ação dos ladrões, o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou mais de 30 operações nos primeiros sete meses do ano, que incluem blitz de veículos, monitoramento em bocas de fumo e abordagens. Ações que resultaram, segundo a PM, em 200 suspeitos presos por diversos crimes, 5 armas apreendidas e ainda 30 foragidos de várias regiões do país recapturados. A criação da Polícia Comunitária também tem auxiliado na fiscalização. A área central de Três Lagoas ainda é o principal alvo dos bandidos. Constantemente são registrados tentativas ou arrombamentos em lojas. No entanto, bairros como Santos Dumont, Jardim Alvorada, Paranapungá, Horaxinho, Novo Oeste, Vila Nova, Parque São Carlos, estão na lista de maior incidência desses dois crimes. O comandante também pontua que a maioria das ocorrências está relacionada ao tráfico de drogas. O nosso combate é incessante nessa questão. Nós registramos mais de 150 prisões em flagrante, ocorrências elaboradas envolvendo portar drogas e tráfico de drogas. Somente no primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano. Então, é muita prisão. Basicamente, uma prisão por dia, digamos assim. Uma prisão por dia. Basicamente, todos os dias, pessoas sendo presas por tráfico de drogas. Então, é uma coisa que, infelizmente, a gente enxuga gelo. A gente faz a prisão, efetua. Pouco tempo depois, essa pessoa... Surge outros. Ou essa pessoa, quando é solta, posta em liberdade e volta a praticar novamente. Então, é uma coisa muito complicada quando a gente entra na Seara. A gente entra na Seara.